Fala pessoal, a grande mudança aconteceu, eu falei na semana passada a respeito da mudança de nome que ia ocorrer no Directive Go E essa mudança aconteceu pela segunda vez, como eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo E eu vou mostrar também um pouquinho do Sky Plus, que é o novo serviço de streaming Então, vamos lá! Então, só deixando bem claro pra vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de detalhes Deem uma olhada no meu vídeo anterior que eu fiz a respeito desse assunto O Directive Go foi lançado algum tempo atrás, cerca de um ano atrás eles renomearam o Directive Go pra Digol Ou DGO, né, como eu tenho visto algumas pessoas chamando E eu não gostei do nome, eu falei mal do nome na época, eu falei que não era um bom nome Não era um nome fácil de você falar E agora, eles vão renomear novamente o serviço de streaming pra Sky Plus ou Sky Mais Eu tenho visto alguns lugares falando como se fosse Sky Mais Mas eu tenho visto outros lugares também falando Sky Plus Então eu queria mostrar pra vocês rapidamente como vai ser essa mudança Vai ser mais uma mudança estética, um rebranding, como eles dizem Que é você renomear uma empresa pra tentar atrair mais clientes Eu falei a respeito das entrevistas ali envolvendo os executivos Eles realmente não estão satisfeitos com os números do Digol Então eles estão querendo atrair com esse nome Directive é um nome antigo, é um nome que não atrai muito público atualmente Então eles estão fazendo um rebranding de novo E pessoal, só peço desculpa pra vocês, caso aconteça alguma coisa Eu tô transmitindo a tela do meu computador, só que eu tô usando outro computador O meu computador que eu uso pra editar os vídeos, pra gravar, tá com problema Eu não tô conseguindo utilizar a internet nele Então eu vou mandar ele pra assistência Eu tô usando o meu computador antigo Só deixando bem claro pra vocês, caso alguma coisa aconteça Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó Eu entrei no site www.directivego.com Então a gente tem aqui, ó Digol agora é Sky Plus O melhor da TV ao vivo e do streaming tem uma casa nova Aqui, ir para Sky Plus Eu não vou clicar aqui ainda Dúvidas que você pode ter sobre o Sky Plus Já sou cliente do Digol O que muda com a Sky Plus? Não se preocupe Se você já é um cliente Digol Seu acesso a Sky Plus está garantido Basta usar seu login e senha no aplicativo E curtir melhor o conteúdo, né Da TV e streaming O que é a Sky Plus? Sky Plus é o serviço de streaming da Sky Com a Sky Plus você pode assistir os melhores canais de TV ao vivo Além de conteúdos on demand e etc Eu acredito que todos vocês já tenham uma noção do que era o Directive Go E consequentemente o Digol E agora vai ser o Sky Plus Pra ter uma assinatura é fácil Acesse skymais.com.br Então eu tinha visto aqui Que eles estão utilizando essa nomenclatura Sky Plus E inicie o processo de compra Pra finalizar sua aquisição É necessário ter um cartão de crédito válido Então eu vou aqui, ó Ir para Sky Plus Aqui basicamente nada mudou, né Eles só mudaram a cor de fundo A imagem aqui está com uma cor avermelhada, né Aqui também Ou alaranjada Eu não sei porque eu sou daltônico Então vermelho, laranja, verde, né São algumas das cores aí que eu confundo bastante Sky Plus assista o melhor da TV Aqui basicamente a mesma coisa Eu só queria mostrar pra vocês os planos Escolha um plano da Sky Plus Escolha o plano que mais combina com você E comece a se divertir agora mesmo Aí tem o plano mensal De R$89,90 Então é um plano bastante salgado, né Pelo menos eu acho Um plano com valor acentuado Mas ele está saindo por R$44,95 Sky Plus com 50% de desconto Nos dois primeiros meses Mais de 70 canais ao vivo Conteúdos extras pra adicionar Até 3 acessos ao mesmo tempo Assista a conteúdos exclusivos Cancele quando quiser Eu tinha, né O DirecTV Go Eram 2 acessos somente Então eles aumentaram pra 3 O que é algo positivo Oferta válida até 31 do 12 de 2023 Então um preço legal R$44,95 Seria um preço sensacional Pelo serviço que eles oferecem Mas R$89,90 Eu já acho um valor mais acentuado E aí eles tem o plano mensal Mais Paramount Plus Que seria basicamente a mesma coisa Só que você tem também acesso A Paramount Plus Personalize seu plano da Sky Plus Você tem aqui o Combo Plus Por mais R$55,90 Aí realmente sai bem acentuado Se você colocar R$55,90 Somando aos R$89,90 Quando o plano entrar na normalidade Você tá pagando aí Praticamente R$140,00 por mês E aqui você tem outras coisas Que você pode adicionar o seu pacote O USC Fight Pass Por R$29,90 É um preço interessante Se você é fã do UFC HBO Max por R$34,90 Eu não recomendo Porque existem formas melhores De você assinar a HBO Max Aí aqui o nosso futebol mais Ou Plus Eu não sei porque eles não escrevem Pelo menos uma vez Nosso futebol R$19,90 por mês Telecine R$29,90 Telecine também tá com valor Que eu acho acentuado Premiere R$59,90 R$49,90 Paramount Plus R$19,90 Combate R$34,90 Eu não assinaria o canal Combate mais Ainda mais com o UFC Fight Pass Custando R$10,00 Não, R$10,00 não R$5,00 a menos Aqui ESPN Extra R$4,90 Disney Plus E Star Plus Aqui os melhores canais Como eu já falei pra vocês Mostrar a lista de canais Eu nem vou clicar Porque é uma série aí De mais de 70 canais Não tem nem porquê Eu vou na verdade Passar bem rapidinho aqui Só pra vocês darem uma olhada Se vocês quiserem dar um print Pra ter uma ideia De quais canais estão disponíveis Tem realmente Uma sequência bem interessante Aqui de canais Mas novamente Não vale a pena eu olhar Um por um aqui com vocês Para os fãs de esportes A Sky Plus é o lugar certo Isso eu sempre falei Que tem muito canal esportivo Desde o DirecTV Go Só que eu assisto muita coisa Pelo Star Plus E agora a Amazon Prime Video Tem também muita coisa esportiva Então eu tô suprindo As minhas necessidades Com esses dois serviços Ontem mesmo Eu vi um jogo sensacional Dos Lakers contra o Suns Lebron James contra Kevin Durant Foi um jogo sensacional Que acabou No último segundo Literalmente Então valeu muito a pena Eu assistir Pelo Amazon Prime Video É fácil acessar o app Sky Plus Aqui tem disponibilidade Em vários lugares Assista seus programas favoritos E assim por diante Tem disponibilidade No Google Play Na App Store Da Apple Web Desktop Top Obviamente é o que eu tô usando Pra mostrar pra vocês Samsung Smart TV LG Apple TV Roku Elsis Eu já fiz um vídeo também A respeito do Elsis Amazon Fire TV Android TV E Chromecast Aqui algumas dúvidas Que você pode tirar também Agora eu vou entrar Pra dar uma olhadinha com vocês Diretamente no serviço Vou entrar aqui em Já sou cliente E aqui eles tem uma nova sessão Oba Agora dá pra criar um perfil Só seu Então você pode criar Diversos perfis aqui Eu vou continuar Criar perfil Esse é o perfil principal Ele não pode ser excluído E nem ser um perfil infantil Então obviamente eu não vou colocar Eu vou criar aqui o perfil Perfil 1 Eu posso criar o perfil 2 Perfil 3 E assim por diante Gerenciar os perfis Inclusive Se eu quiser editar alguma coisa Mas vamos voltar Eu vou entrar aqui no perfil 1 Só pra mostrar pra vocês O design do serviço Não perca nenhuma novidade Ative as notificações Da Sky Mais Ou Sky Plus E fique por dentro Dos próximos eventos Estreias E novos episódios Então pelo que eu tô vendo aqui O design é exatamente igual É bem parecido pelo menos Eles só trocaram as cores Aqui do DirecTV Go Aí depois virou de Go Mas eu acho que início ao vivo Catálogo Esportes e Kids É exatamente o mesmo serviço Aqui também Esses quadradões Eu já fiz alguns tours Pelo DirecTV Go Se vocês quiserem dar uma olhada também É só procurar aqui no canal Filmes, séries, HBO, Telecine E assim por diante Então Não vou nem olhar muito a fundo Porque parece que foi somente Um rebranding mesmo Não parece que eles mudaram muito A parte tecnológica Eles deixaram Você colocar um perfil ali Eles deixaram também Você colocar mais uma tela simultânea Porque eram duas Agora viraram três Mas no geral Parece que o serviço de streaming É exatamente o mesmo Tem aqui alguns banners rotativos Programação recomendada Esportes pra você Então realmente Bem parecido Canais locais e de notícias Canais mais vistos Realities ao vivo Pra ver em família Filmes e séries Filmes e séries baseados No que você gosta Na mira da lei Baseados em livros Aqui tem uma chavinha aqui do lado Quer dizer que você não tem acesso Eu vou até clicar em algum deles aqui Só pra vocês verem Doutor Sono Ops! Pra assistir esse conteúdo Você precisa adicionar Extras Ok Entendi Aí ele vai te jogar Só que você não sabe Qual extra você tem que ter Isso é um ponto negativo Ele somente falou Que eu preciso ter um conteúdo extra Agora se é HBO Se é Paramount Plus Se é algum outro Eles não explicam Então é um ponto bem negativo Que já era um ponto negativo Do Directive Go E agora passa a ser um ponto negativo Também do Sky Plus Da Sky Plus Ou da Sky Mais Como eles estão falando aí Como eu disse pra vocês Então tem muita coisa aqui Pelo menos tem escrito Telecine Mas são trailers Eu nunca entendi também isso Colocar trailer Como se fosse parte da programação Com certeza é bem confuso Para as pessoas que não Leem aqui Do que se trata essa playlist Aí aqui tem os exclusivos Tem alguns conteúdos exclusivos Do Sky Plus Esse aqui é É um filme que tem também Acho que é Savalny Navalny Tem um filme da HBO Max Também com esse cara Que é uma história muito interessante Lá da Rússia Aqui parece que é outro documentário Breakpoint Também tem uma série Chamada Breakpoint Da Netflix Mas aqui é uma história Da Davis Cup Da Copa Davis Aqui novelas Algumas novelas da Globo América, Corpo Dourado E assim por diante Imperdíveis Muitos filmes natalinos Eu não consigo falar natalino Sem lembrar daquele vídeo Do Diogo Defante Séries para maratonar Aqui as séries da HBO Claramente Caso do Dragão The White Lotus Mas vamos supor Que eu fosse um leigo total Estou entrando aqui pela primeira vez Ah, eu quero assistir The Last of Us Vamos ver se ele vai me avisar É que aqui ele liberou O primeiro episódio Parece Iniciar em temporada 1 Episódio 1 Deixa eu ver aqui Também não fala Ops, para assistir esse conteúdo Você precisa adicionar extras Gustava está escrito aqui Para assistir esse conteúdo Você precisa adicionar O pacote HBO Eu não acho que seria algo Tão complexo assim De ser feito Mas eles insistem Em não fazer nesse serviço E toda vez que volta Ele volta lá para o começo Tem que rodar tudo lá para baixo Então continua Com literalmente Os mesmos problemas Os mesmos prós Os mesmos contras Que a gente já tinha anteriormente No serviço de streaming DirecTV Go E posteriormente No D.Go Né, ó Basicamente as mesmas coisas Muitos filmes bloqueados Pelo menos agora Eles estão se dando ao trabalho De colocar esse cadeado Porque antigamente Nem isso tinha Você só descobria Que o filme era bloqueado Quando você clicava Para assistir aquele filme O que gerava Uma confusão muito grande E aqui Só para mostrar para vocês Os canais ao vivo Né, que eu acho que combina Né, bastante com a marca Sky Né, que é uma marca Que já está muito consolidada Aqui no Brasil Eles faziam campanhas Multimilionárias Com a Gisele Bündchen E etc Aqui você tem os canais ao vivo Que você pode assistir Numa boa Né, ó Quero assistir Canal da Canção Nova Canal Cartoon Network Cartoon Nito E assim por diante Realmente em termos de canais É um serviço de streaming Muito bom Ele substitui Né, quase completamente A televisão por assinatura Obviamente você precisa Né, de internet Obviamente é mais passível De cair Às vezes dá algum probleminha Mas a televisão por assinatura Também dá muito problema Né, aqui você tem Sport Center Né, eu vou mostrar para vocês Todos os canais esportivos Depois separadamente Aqui Vanguarda, né Que é a Globo Aqui da minha região Aí tem Globo News Globo Globinho GNT Aí alguns canais Né, HGTV Né, que é da Warner Bros Discovery Investigation Discovery Jovem Pan News E assim por diante Né, a gente vai chegando Aí no fim Provavelmente a Warner Né, tá Entre aqui os últimos Canais Sport TV Então aqui o conteúdo esportivo Só para vocês verem A quantidade de canais esportivos Que tem disponível aqui Deixa só carregar, né A minha internet é muito boa, né Eu troquei a internet recentemente Mas o serviço é um pouco pesado Ele tá demorando um pouquinho Para funcionar Vou voltar para a tela inicial aqui Porque tá demorando muito Vou aqui no esportes Aí aqui, deixa eu ver Aqui os canais ao vivo Band esportes G Sports ESPN ESPN2 ESPN3 ESPN4 Fox Sports 2 Nosso Futebol Aqui é o que? Real Madrid TV Esport TV Esport TV 2 Esport TV 3 Então muito conteúdo Né, se vocês quiserem Eu mostrei todas as informações aqui Existem outras formas também De você assinar De forma mais barata Se você for um assinante Sky Né, em algumas condições ali Você ganha Eu vi que tem um pacote lá de 59 Parece que de internet Que você ganha também acesso Ao DirecTV Go Ou sendo um assinante da Sky Então existem formas de você conseguir Esse serviço de streaming Mais ou menos como existe O Claro Plus Lá tem o Vivo Plus Vivo Play A Sky agora também seguiu Mais ou menos nesse mesmo caminho Então De gol Não existe mais Existe agora O Sky Plus Ou Sky Mais Então como sempre Eu gostaria de saber a opinião de vocês A respeito desse assunto Como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E se inscrevam no canal 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 Tchau, tchau.